Estamos concorrendo a música pra na mão Joga a mãozinha pra cima E vai ficar rico esse ano Bate na palma da mão Tchau, tchau, tchau Ô novinha malvada Fazem os não-revidos Sabe que eu sou o diretor de censurão A banda vai parar que eu viu que é pra mim Não vai ficar de pé na mão Eu vou se eu te derrar e te matar Mais alto! Eu vou se eu te derrar e te matar Depois... Sobe, 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 sobe Tudo vai ficar de pé na mão Depois que eu te derrar e te matar Depois que eu te derrar e te matar Depois que eu te derrar e te matar Joga a mão pra cima e bate! Eu vou se eu te derrar e te matar Eu vou se eu te derrar e te matar Eu vou se eu te derrar e te matar Eu vou se eu te derrar e te matar Eu vou se eu te derrar e te matar Já vou se eu te derrar e te matar Não vai ligar de pega-panda Depois se eu tiver Não vai ligar de pega-panda É hoje que essa nova dança é a condição Não vai ligar de pega-panda Não vai ligar de pega-panda Eu vou sentir pegar em cima Tira o cara do chão, não mora Não vai ligar, não vai jogar Não vai ligar de pega-panda 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 Depois se eu tiver Não vai ligar de pega-panda 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 Fazer os meus filhos e os apagada Sofrerão de censura Pode dizer, pode ser, pode ser, pode ser Tu vai ficar de pé na panada Depois que eu te metade, se matar minha Sem dúvida, vai ficar de pé na panada É hoje que essa nova nasce a paixão Tu vai ficar de pé na panada E três, dois, dois, três, três É pra minha filha, isso é pra minha filha C study Isso tá bom Issoaras